Então, o que nós vemos em Jesus? Jesus é o representante perfeito. E agora ele nos chama para ensinar a guardar, de tal maneira que o objetivo do aconselhamento, não sei se eu vou te frustrar ou se eu vou te ajudar, não é consertar pessoas. O objetivo do aconselhamento não é resolver as tretas conjugais, os problemas conjugais. O objetivo do aconselhamento não é, de forma última, pôr ordem na confusão emocional. O objetivo do aconselhamento é as pessoas maduras em Cristo Jesus. Quando isso acontece, casamentos são restaurados, quando isso acontece, emoções são trabalhadas, são organizadas, quando isso acontece, conflitos são resolvidos. Mas o objetivo último, e isso nos ajuda e nos ancora para não perder o rumo, é Cristo Jesus forjado no aconselhado. E aí entra o aspecto comum de Colossenses 1, 28, e que vai ligar aí com a passagem que você tem na sua apostila, de Efésios 4, ok? A epístola prima de Colossenses. Colossenses 1, 28. O qual nós anunciamos. Colossenses 1, 28. O qual nós anunciamos. Quem é esse ou qual? Cristo. Nós anunciamos Cristo. Aí ele coloca o verbo no presente e coloca dois particípios, que nos ajudam a entender como nós anunciamos Cristo. E olha só, qual a primeira forma como nós anunciamos Cristo. Advertindo a todo homem. Não é? Essa advertência é a nossa palavra no Novo Testamento para aconselhamento. Ensinando a todo homem. Ensinar tem um aspecto formativo. Nós anunciamos Jesus corrigindo e formando pessoas. Aconselhando e ensinando pessoas. Em quê? Em toda a sabedoria. Afim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo Jesus. O objetivo é vê-los maduros em Cristo Jesus. E para isso, nós aconselhamos e ensinamos em toda a sabedoria. Que sabedoria é essa? Colossenses 2, 2 e 3. Termino 2 assim, né? Para compreenderem plenamente o mistério de Deus Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Aconselhar em sabedoria só é possível porque nós temos os tesouros da sabedoria em Cristo. Aconselhar é o processo em que ministramos a palavra de Deus com o objetivo de ver Cristo Jesus forjado na vida do nosso aconselhado. Para a glória de Deus. Qual é o objetivo então? O objetivo do aconselhamento é ver Cristo forjado na vida deles. Esse é o objetivo. Nesse sentido, o problema apresentado vai ser ministrado de tal forma em que nós anunciamos Cristo, advertindo o que precisa advertir, ensinando o que precisa ensinar, com o objetivo de que Ele guarde a palavra de Deus e represente visivelmente o Deus invisível. É isso que eu quis chamar de dar alguns passos para trás e entender que essa tarefa é feita dentro de uma comunidade com dons diferentes. com dons diferentes. Esses dons, eles cooperam para que o corpo trabalhe de tal forma em que nas veias da igreja, da comunidade, a palavra de Deus flua, alcançando a todos e todos sejam edificados debaixo da mesma cabeça. Vamos lá para Efésios 4. 11 e em diante. E Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas. Já sabemos qual é o papel deles. Efésios 3, 4 e 5 nos diz revelar a pedra angular. Não é? Outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Isso aí são novos. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para edificação do corpo de Cristo. Então, evangelistas e pastores e mestres, aqueles que são bons mesmo, estão fazendo o quê? Equipando os filhos de Deus para o serviço do ministério. E qual é esse ministério? A edificação do corpo de Cristo. Até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura, da plenitude de Cristo. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, elevados ao redor de todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo. De quem todo o corpo, bem ajustado, consolidado, pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor. Essa é a razão porque a igreja primitiva perseverava na doutrina dos apóstolos. Porque os apóstolos e profetas revelaram Cristo Jesus. E agora, a comunidade em sabedoria vai perseverar nessa doutrina que nos foi revelada, por meio de evangelistas e pastores mestres que estão constantemente proclamando Cristo. O povo de Deus recebe com fé. O povo de Deus recebe isso com fé e é equipado. Para que trabalho? A edificação da igreja. Como? Cada um do seu jeito. Cada um da forma como Deus o projetou, a fim de que todos nós conheçamos a Cristo. É impossível conhecer Jesus fora do corpo de Cristo. É impossível conhecer do cabeça fora do corpo de Cristo. E é essa comunidade que propicia, então, que o aconselhamento com sabedoria aconteça. Dentro da diversidade que Deus criou, mas com unidade. Unidade ao redor do ministério da palavra. Mesma atividade, com dons diferentes. E o terceiro aspecto nosso aí, Paulo praticava esse aconselhamento individual, aí parece algo um pouco mais perto daquilo que às vezes é o nosso estereótipo de aconselhamento, que nós vemos lá em Atos capítulo 20, o apóstolo Paulo desenvolvendo a sua filosofia de ministério, despedindo-se dos presbíteros de Éfeso. E ele diz, eles se encontram lá em Mileto, ele se despede deles e diz, olha, eu proclamei a palavra de forma pública nas sinagogas, de casa em casa, os pequenos grupos. E no versículo 31 ele diz, sempre foi prática da igreja primitiva a proclamação do evangelho de forma pública, o ministério da palavra em grupos menores e a admoestação individual. Vai ser bom para as igrejas hoje seguir o mesmo padrão. proclamação pública da palavra, os pequenos grupos em ensino da palavra e aconselhamento individual. Esse aconselhamento individual e aconselhamento que foi dado para cada um de nós. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 15, versículo 14, e assim a gente vai encerrar esse primeiro bloco e ir então para o nosso break, com coffee, coffee break. Romanos 15, 14. Lembra, o contexto de Romanos é o seguinte, pessoal, Paulo não conhecia os Romanos pessoalmente. Ele não sabia se os Romanos tinham participado do curso Aconselhando com Sabedoria do Hagai. Ele não sabia uma porção de coisas dos Romanos. Mas ele escreve uma carta. Ele escreve um tratado teológico, né? E nessa carta, nesse tratado, ele destrincha o Evangelho, nos capítulos 1 a 11, dá suas implicações a partir do capítulo 12 e no finalzinho aí, no versículo 14 de Romanos 15, ele diz o seguinte, Eu estou certo, meus irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento, aptos para vos admoestades, aí, ó, aconselhar uns aos outros. Como assim você pode ter certeza que eles estão aptos para admoestades? Porque a confiança do apóstolo Paulo não estava na aptidão pessoal. A confiança do apóstolo Paulo estava naquilo que ele coloca no versículo 13, E o Deus da esperança vos enche de todo o gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. A confiança do apóstolo Paulo estava no poder do Espírito Santo. É isso que transforma pessoas. Versículo 4, O apóstolo Paulo não sabia uma porção de coisas dos romanos, mas duas coisas eles sabiam. Eles têm acesso ao poder do Espírito e eles têm a palavra. Você tem a palavra? Você tem acesso ao poder do Espírito? Você está equipado para o aconselhamento, com sabedoria. Agora é pegar essas convicções e traduzi-las em passos práticos, para sermos uma comunidade de aconselhamento, aconselhamento em sabedoria, acessando a mente de Cristo Jesus, no exemplo de Cristo Jesus, para a glória de Deus. Amém? Amém?